Eu não me casei com o Barreto por causa de dinheiro, não. Eu casei com o Barreto porque ele me completa, assim, né? Os filhos dele não entendem a pureza do nosso amor. Né, Tigrão? Quando eu vi o Amadeu, nossa, pensei, esse é o homem que eu quero passar o resto da minha vida. Né, Fofo? Nós também casamos por interesse. Eletrolux Prosdóximo, o líder mundial em eletrodomésticos, se uniu ao líder brasileiro em freezers.